Andressa Suíta anuncia a novidade com Gustavo Lima e diz Vamos ter mais um filho! Teoria sobre gravidez agitou a web. É isso aí, sertanejados, fãs do casal mais querido e famoso do sertanejo. Já vem deixando o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá pro vídeo! Galera, e uma notícia que tem dado o que falar na web foi uma declaração da Andressa Suíta sobre gravidez. Como vocês sabem, já é um sonho antigo do cantor ter uma filha e tem até nome escolhido já, inclusive. Maria, em homenagem à sua mãe. Isso se tornou também um sonho dos fãs do casal, que vivem pedindo isso na web. Acontece que a mãezinha, como é carinhosamente chamada pelos seguidores, anda muito sumidinha das redes sociais nos últimos dias e nem mesmo postou nada sobre o Boteco em Manaus, Boteco do Gustavo Lima e algumas teorias foram criadas aí por alguns blogs. Ainda mais após a declaração sobre gravidez no Boteco em São Paulo. Andressa Suíta acabou entregando uma novidade mais do que especial sobre o seu relacionamento com Gustavo Lima. Tudo começou após o show e evento, que foi um grande sucesso em São Paulo. E Gustavo Lima confessou que diante do sucesso da sua vida profissional e das conquistas da sua vida pessoal, ele morreria feliz. Andressa Suíta então enfatizou que ele não poderia morrer, afinal eles deveriam fazer mais um filho. Claro né gente, isso movimentou os fã-clubes e blogs. E agora que a Andressa tá sumidinha aí, muitos dizem que pode ser esse o motivo. Será hein galera, o que vocês acham? Será que a gravidez já foi descoberta aí? Deixe nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!